Não faz pra participar da CPN, mano, tem a CPN Acesso, tá ligado, troco? Tem a CPN Acesso aí pra vocês que vão começar, tipo, debaixo, mas dá pra chegar na Elite, dá pra chegar na CPN Série A, tá ligado? Mano, olha isso, mano, como é que tem coragem de dar tanto peito assim, rapaziada? Eu não teria coragem não, mano, papo reto. Daê, ruimzinho, vou ruxar em você agora que você vai ficar colocado, padrão. Acho que ele tá aqui em cima mais alto. Fica que eu ia ruxar, tá ocorrendo. Ah, agora eu te vi. Olha esse pré-fire, irmão. Os caras passam na luna aberta. Cara, virou moita, troco. Ela tá de moita ainda, velho. Ela tá de moita. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.